O olhos, o olhos da minha cara, não olhem e não olhem para ninguém, já que, já que perderam a graça, já que perderam a graça, percam-no o olhar também. Sem feira, sem feira linda, sem feira, eu hei-lhe, eu hei-lhe casar contigo, lá nos campos, lá nos campos secos, campos, lá nos campos secos, campos, pelo ar, pela força do calor. Sem feira, sem feira linda, sem feira, sem feira linda, sem feira, abençoeiro, meu amor.